olá jovens estamos chegando aonde no brasil para fazer o que para fazer reacts octofeira do comunismo br grande camisa da amizade birutubers toilders todo mundo junto living together in the volcano pit satan is coming to push you in so deep burning lava glacial horror your life of lust is no more tá estou citando a linda música glacial horror sacrifice que não tem absolutamente nada a ver com o vídeo de hoje porque o tio está maloques o tio é doido doido porque doido por você doido para te dar um livro participa está vendo pix ali embaixo é o pix do sorteio de livro tu é membro do canal do tio não é vira membro do canal cento e vinte livro por mês participe do maior sorteio de livros comunistas do brasil esse comunista safado está sorteando o livro hoje nós estamos aqui gente um pouquinho de alface pra gente ler um trem bom ver um trem gostoso rir se divertir se emocionar é importante se emocionar levar os melhores livros para as pessoas e os melhores vídeos tá aqui a minha imitação de adilson batista e avando adilson saudades adilson batista nosso querido professor professor biruleibe tá hoje nós temos aqui choque de cultura número 67 filmes de direita versus filmes de esquerda doideira e bora lá cansado de falar de política foda-se porque hoje a gente vai falar tá com cara você tem como não amar o choque de cultura e ninguém me ensinou ninguém me ensinou cara caíta é um gênio raul é um gênio fulano gênio todo mundo é genial os caras são bom demais velho foda-se foda-se começando mais um choque de cultura programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país sempre falando sobre cultura e hoje polarização um filme de direita contra um filme de esquerda cara eu amo demais choque de cultura cara eu amo tudo que os caras da quase faz velho os meninos da quase cara são um desbundi cara são um absurdo velho sabe os caras são bom demais de serviço cara e tudo que esses caras já fizeram na vida é bom velho dentro e fora cara porra leandro e caíto cara fazendo larica total bicho é espetacular espetacular sabe porra velho tudo cara de irmão do jorel adolfo borges cara tudo é genial velho tudo que esses maluco encosta vira ouro cara como eu amo esses caras cara que prazer que eu tenho de poder chamar vários deles de meu amigo cara porra que prazer 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 que eu tenho de já ter trabalhado com esses caras velho é um aprendizado bicho vocês não tem noção cara vocês não sabem o prazer que é ser sentado lá desses caras pra trocar ideia cara de ver esses caras criando cara bicho é é uma obra de arte bicho é o talento no seu estado mais puro cara são os anjo bíblico do roteiro brasileiro velho eu amo esses caras velho puta que pariu obrigado gente por essa oportunidade você sabe que o programa choque de cultura ele tá sempre do lado jovem e hoje não vai ser diferente o jovem atual ele não compra uma caneca ele não mete um boné escrito cultura e nem bota mais de dez reais no superchat se ele não souber o posicionamento político dos formadores de opinião que ele tá assistindo olha que coisa bela isso cara olha que coisa bela isso é muito irônico né que eles estão trabalhando isso com a profunda ironia mas isso é um rolê que é real isso é um rolê que tá vindo de um trabalho continuado cara olha que loucura cara é óbvio que tem muita gente que ainda não é é óbvio que a grande maioria das pessoas não tem acesso é óbvio que a gente vive né nessa batalha de clusters dentro da internet numa vida que não é a vida real que o brasil profundo ainda é varrido pela despolitização pela pós-política por tudo isso cara mas ainda assim cara olha esse fenômeno olha o fenômeno que a gente vem construindo eu, vocês, todos os comunicadores, todo mundo que faz isso esse é um fenômeno pica cara esse é um fenômeno bacana demais cara a minha geração não teve isso velho minha geração, a gente era os doidão de CA os doidão de movimento estudantil quem constrói isso? eu você e o Zubu Mafu enquanto xinga as pessoas na internet então hoje se prepare que a gente do choque de cultura aqui vai se posicionar por isso eu queria aqui que o Maurílio já desse o panorama desse combate de hoje aqui cara o sorriso que o Raul faz cara como que os cara entra na persona velho gente é uma coisa muito louca cara mas como humorista tem que ser bom ator velho os caras são um tespeano velho os caras são um bom ator pra caralho velho é muito mais difícil do que parece cara você fazer uma merda qualquer é fácil cara você convencer você vender aquela persona é difícil pra caralho é difícil pra caralho e esses são 4 ou 5 caras que estão rodando em dezenas de personagens e você compra cada um deles cara você compra claramente são atores boa noite eleitores que se odeiam de todo o Brasil hoje nós vamos assistir dois filmes nacionais que retratam a luta armada um de esquerda e o outro de direita mas infelizmente ninguém assistiu esses filmes porque todas as salas de cinema do Brasil estavam exibindo o Avatar que? olha isso cara olha isso cara é muito bom velho outra coisa que é verdade cara em tese né gente a gente tem um pedacinho da grade de programação não só no cinema na TV a cabo e tal que tem que ser cara mas e aí? isso funciona? não funciona sabe porque que não funciona também cara? porque a empresa brasileira de filmes a EmbraFilm foi destruída a gente vem com polarização e imperialismos sabe? então assim você vê que roteiro bem escrito cara quem trabalha quem trabalha no audiovisual aqui tem muita gente aqui que trabalha cara você sabe o cortado que é cara é um dobrado tenso pra conseguir é um dobrado tenso pra conseguir se manter pra conseguir fazer os caras são guerreiros pra caralho cara porra velho eu tô pensar que um que um desenho como irmão do Jorel hoje em dia consegue existir cara tá indo pra uma quinta temporada um desenho igual menino maluquinho porra velho é um trabalho foda cara trabalho punk sim cara achar uma sala pra ver Marte 1 é muito melhor é eu fiquei fascinado com o avatar fascinado mas você tinha comido um cogumelo? óbvio porra agora gostei desse filme nacional do programa de hoje hein se tem tirotei é bom é mas tirotei nacional é ruim né o que é uma pena porque é uma das maiores expressões do nosso folclore e ainda não sabemos filmar direito uma das maiores expressões do nosso folclore tá vendo? por que choras gentile? por que choras cara? é só verdades cara né isso aqui meu irmão é o castiga te ridendo mores tá castigar os costumes pelo humor humor e piadas não é tão difícil assim né não é tão difícil assim ok então 0 a 0 direita e esquerda aí empatado por enquanto mas eu só queria pedir pra gente ver primeiro as imagens do filme antes de falar merda pode ser? pode ser? maravilha então Simone pode rodar as imagens aí do primeiro filme você tá de cogumelo no programa Jolinho? cara eu vou aproveitar pra contar um caso que é maravilhoso eu vou achar aqui que eu quero que vocês conheçam esse velho tá me dá dois segundos aqui cara peraí que eu tenho que achar cara isso aqui cara que é um dos melhores textos de todos os tempos tá velho é seguinte cara eu vou pôr o texto na tela tá tá em imperialístico tá vou meter o google tradutor aqui só pra quem não lê imperialista tá e vou deixar o link aqui e aí meu irmão você que tá em casa que não lê cara leia essa porra velho sério leia esta porra ganhei um torneio de magic the gathering de 5 mil dólares louco de cogumelo tá esse cara aqui cara conta a história dele do dia que ele meteu uma bag uma sacoleta de cogumelos tá e foi jogar um torneio de 2 dias o cara jogou 18 rodadas de um torneio gigantesco de magic completamente louco de cogumelos cara tá com coisas maravilhosas com o tipo qual o seu histórico estou 8-1 você tá 8-1 eu sou você é você tá me perguntando ou tá me dizendo eu tô te contando tá é isso aqui cara esse é o segredo cara se você não tá jogando magic bem cara talvez você não esteja louco de cogumelos o bastante tá olha essa foto velho olha essa foto cara essa foto aqui é espetacular tá tem uma pessoa nessa foto que está louca de cogumelos você consegue descobrir quem é tá olha essa foto velho bicho maluco tá mais louco que o ursa tá quem será que estava completamente fritado de cogumelos isso aqui é maravilhoso demais isso aqui é arte tá isso aqui é arte se você tem dúvida do que é arte cara isso aqui é arte tá vejam leiam o texto leiam esse texto esse texto é espetacular tá vamos voltar aqui o filme que a gente vai ver agora tá posicionado bem à direita quase sentado ali no colo da Regina Duarte inclusive desbancou o drama policial Detetives do Prédio Azul cara eu amo DPA velho o Eric adora DPA Detetives do Prédio Azul porém me disseram eu não saberia eu sou uma alma pura que DPA também é outra coisa não sei não sei tá me disseram que DPA pode ser uma outra coisa tá eu não sei não sei toda vez que eu vejo entrando né DPA de todo tamanho na tela eu rio um pouco por dentro não por quê porque eu sou uma alma pura tá mas tem gente no chat que diz que é outra coisa eu tô falando do filme Polícia Federal A Lei é para Todos que retratou ali de forma bem romântica e heróica que a lei não é para todos aí é filme histórico na minha opinião eu sei que é polêmica mas filme histórico não deveria nem ser exibido que todo mundo já sabe já conhece a história o Jurassic Park todo mundo sabe o que aconteceu com os dinossauros eles se perderam em Nova York Jesus Cristo é a mesma coisa o diferente é que Jesus Cristo ele se perdeu no deserto esse foi o azar dele se ele tivesse se perdido em Nova York talvez tivesse conseguido um advogado melhor e convertido a pena dele para crucificação domiciliar mas Jesus era de esquerda ou de direita? Jesus era cristão então é de direita mas ele foi torturado e morto pela polícia então ele era de esquerda bandido então ele era bandido bom se Jesus Oi Tomás Tomás chegou aqui ele tá gritando papai filho eu tô no meio da transmissão eu não conseguia ir abrir ele tá espancando a porta gente eu tenho que abrir pro menino já vem dar oi pros jovens Tomás Oi jovens você tá aí comendo Pikachu que delícia o que mais você quer comer agora? tá frio né? fantasma você quer comer um fantasma gente vocês tem fantasma pra mandar pro Tomás comer um fantasma por favor se alguém for o possuidor de um fantasma a gente agradece muito ó o fantasma Tomás ali o fantasma do Minecraft ó o fantasminha aqui também mais um fantasminha pra você comeu muito fantasma comeu vários fantasma tchau Tomazinho precisa tomar garapa precisa tomar garapa pai trouxe garapa hoje tem garapa em casa jovens voltando aqui aproveitando esse ensejo mas mais um comentário delicioso aí né cara né era cristão então era de direita mas foi torturado pela polícia em talha de esquerda vagabudo o juiz era bandido então ele tá fora porque bandido não tem direito nenhum infelizmente Simone solta as imagens do filme aí esse filme não fé no lado pela FTS não Maurinho acho que só o roteiro parou polícia federal você tá preso quem é o bandido nesse filme mesmo acho que é todo mundo hoje em dia é mais fácil você sair prendendo todo mundo inclusive a própria polícia e depois você vê o motivo o sistema é feito pra não funcionar aí esse é o problema desses filmes dos caras de terno aí você não sabe quem é quem tivesse um cara sem foi cancelado pela FTS é foda né tem camisa bombada abdômen rasgado duas metralhadoras metralhando todo mundo aí fica fácil de você saber esse aí é o herói mas essas coisas de uniforme isso facilita pro bandido também Julinho se um coningo invade um abate de caverna ele não precisa nem perguntar quem é o Batman é o babaca vestido de morcego até porque a outra opção é um velho vestido de mordomo né Rogerinho é por isso que a polícia ela bota apelido nos traficantes pra facilitar a identificação tá o lombrigão Marcelo Radical né quem que é o lombrigão é aquele ali que parece uma lombriga gigante cadê o Marcelo Radical é aquele ali fugindo de Asa Delta identifica logo já aprende e vamos só o ex-juiz Sérgio Moro foi convidado pra fazer o papel do Robocop do José Padilho porque ele já tem as diretrizes que impedem ele de prender os donos dele e também já vem com as leis do futuro que é o excludente de licitude e sair metralhando todo mundo que é a melhor parte mas o Robocop é profissional também se você der uma propina pra ele ele dá um tiro no dinheiro Sérgio Moro se você der uma propina pra ele ele dá um tiro no dinheiro cara é muito bom jamais seria escalado pra fazer o Robocop porque o Robocop ele só tem aquela boquinha por lá de fora e a boquinha do Sérgio Moro é facilmente reconhecível aquela boca lá a gente não esquece você imagina ele tentando dar voz de prisão pro marginal americano com aquela vozinha de marreco ele ia ser esculachado ainda mais em Detroit onde o crime é liberado agora falando ai ai cara é muito bom é muito gostoso é muito gostoso cada hora tem uma cada hora tem uma no município de Detroit ainda mais em Detroit que o crime é liberado Detroit onde o crime é liberado é fenomenal porque isso pega pra dois lados que a gente tem toda a indústria automobilística em Detroit referências e referências oi Pinkertons vocês que destruíram o movimento trabalhista metralhando o humor do bom Detroit eu tenho mais informação pode informar Detroit além de ser a capital nacional do automóvel e da brutalidade policial também é o município onde nasceu o rapper Eminem legal Renan mas acho que o Sérgio Moro ele não tem tempo pra escrever rap nem pra se transformar num robô psicopata do futuro cara porque ele tá até hoje né tentando prestar conta lá da campanha dele e não consegue alguém tem que dar um curso de Excel pra esse homem pelo amor de Deus curso de Powerpoint ele tem um amigo aí né pode resolver muito bem né cara e bicho os caras são bons demais velho os caras são bons demais os caras são discreto são discreto é patada atrás de patada você pisca você perde duas cara né ele já foi reprovado mais de três vezes e daí eu também eu reprovei a quinta série quatro vezes normal normal quinta série é uma série complicadíssima muito é o momento que o jovem tem que planejar um primeiro beijo na boca ao mesmo tempo que decora o binômio de Newton aí o que normalmente acontece é que ele fica boca virgem e de recuperação não é um Robocop mas tem muita violência hein pilotos eu gostei achei bom tem perseguição de carro tem tiroteio tem Marcelo Cerrado tem apreensão de palmito ótimo filme esse é o filme de direita? cara tem um jeito muito fácil de distinguir quando a violência é praticada pelos aparelhos repressores do estado o filme é de direita quando a violência é praticada pelo povo o filme é de esquerda as pegadinhas do programa topa tudo por dinheiro aquelas que o o Ivo Holanda toma porrada são consideradas de esquerda o Ivo Holanda é o Luiz Carlos Prestes do SBT camarada Raul Shecker cara obrigado por essa camarada Raul Shecker cara obrigado por essa que texto cara o Ivo Holanda é o Prestes do SBT cara nossa cara o Maurílio entrega demais cara Maurílio é 100% de delivery cara meu irmão né agora não precisa nem de falar né cara olha esse Maurilão da massa soltando soltando o Franz Fanon né olha que coisa bela né o Maurílio autosseriano não é real e não pode te machucar que isso o Maurílio fanoniano cara tá Maurílio foi diretaço ali no primeiro capítulo do Condenados da Terra cara mostrando a diferença da reação popular à violência do sistema mas então qual é o filme de esquerda é o filme Manifesto Marighella dirigido pelo diretor revolucionário de esquerda Wagner Moura não mas peraí Capitão Nascimento é de esquerda então Robocop é de esquerda também ele mudou de lado igual o Marcelo Cerrado cara velho todo mundo lembra né do Marcelo Cerrado com as roupinhas do Moro e tal depois ele teve seu arco de redenção né então que bom Marcelo Cerrado que você teve seu arco de redenção todos ficamos muito felizes com o arco de redenção de Clô né e o Wagner disse que esse filme ele é um filme pro cinema não é pra você assistir na TV muito menos no streaming mas aí desse jeito não dá pra ajudar o Wagner né que nem todo mundo pode estar numa sala de cinema nove e meia da manhã em Itaperuna solta as imagens nem todo mundo pode estar no cinema nove e meia da manhã em Itaperuna gente vamos lembrar o quanto Marighella foi perseguido no cinema nacional né lembra da dificuldade que foi pra conseguir né botar o Marighella em em duas salas né à toa não foi né o que que o Marighella foi? Marighella foi censurado gente Marighella foi censurado né e olha cara que o filme não é esse libelo revolucionário todo também não e ainda assim foi censurado faz isso aí companheira Simone eu tenho tentado fazer com que minha voz seja ouvida esse filme podia ser tranquilamente um textão do Facebook hein não precisava nem alugar a câmera cheia de diálogo podia ser um podcast é porque o Wagner Moura ele faz questão do off até como diretor inclusive eu suspeito que até na vida pessoal dele ele deve ficar na casa dele narrando o dia a dia dele assistiu o Globo Esporte Bahia perdeu tomar minha aguinha água gelada não é mole não parceiro dá uma passada no banheiro sistema digestivo é foda a engolida a engolida em seco do Raul aqui cara bicho eu já trabalhei com Furlan o Furlan cada geração tem o Falabella que merece o Furlan é puro caco o Furlan ele pega o roteiro e ele fala assim isso aqui é só um pointer quando eu gravei com o Furlan o show do Kibe primeira temporada era eu e o Furlan o tempo inteiro um improvisando em cima do outro para poder ver quem que quebrava o outro primeiro a diversão é quebrar o outro a diversão é quebrar o outro você pode ter certeza que nada disso estava nisso aí a engolida em seco do Raul os caras filmaram de sacanagem para ver se ele aguentava o vestido é foda está vendo vou conversar com a minha esposa está dormindo vou ver se eu faço um barulho para ela acordar sozinha ok 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 Renan vou botar uma tarueira nas costas dela Renan ok continua dormindo acho que já deu o pessoal de casa entender aí conhecer mais da rotina desse grande narrador Wagner legal mas já está bom vamos seguir a única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte pô mas com essa plataforma de governo aí gente ele tinha que ter lançado uma candidaturazinha só lembrando aqui né cara que um dos grandes favores que esse filme faz é lembrar todo mundo que Mariguelo era um homem negro né que depois ainda tem um apagamento violento o senado para um deputado federal olha essa plataforma é tortura e morte isso aí é vitória no primeiro turno gente precisa cara precisa de comentar alguma coisa não precisa né cara mas pelo que eu vi no filme aí a esquerda gosta de arma também normalmente quem é a favor da arma Rogerinha é quem está com ela na mão eu acho que é a primeira vez você fala falar uma coisa certa no programa é já eu sempre achei que era a esquerda que era a favor do aborto depois que eu vi esses relatos aí dos militares torturando grávida já fiquei em dúvida ó bicho ó bicho ó bicho ó bicho tá vendo cara é muito bem escrito é muito bem escrito é muito bem escrito violência e tortura é vitória no primeiro turno cara é muito cirúrgico eu sempre fui a favor do aborto inclusive me sacrifiquei abortei a mim mesmo da função de pai quando meu filho nasceu o que é isso larguei ele livre pra ele ser criado pela mãe ou mesmo pela mãe natureza quem viu os filmes Mogli e Mad Max sabe da beleza que isso tem vai é isso cara a piada é pesada é a piada bate forte bate mas é a crítica dos vícios cara é uma crítica que enaltece os oprimidos cara é uma crítica contra o opressor isso é um humor de qualidade meu irmão isso é um humor de qualidade cara é a função política do humor meu irmão isso aí é pra quem pode isso aí não é pra quem quer não acabei sendo localizado pela polícia mas não reclamo não hoje em dia sou muito feliz na minha função de pai fim de semana sim fim de semana não principalmente no fim de semana não maravilha todo mundo aí viu os filmes foi apresentado todo mundo falou todo mundo deu sua opinião então agora eu acho que é a hora da definição então vamos pro quadro direita e esquerda maurinho você é de direita ou você é de esquerda eu acredito na não violência no amor ao próximo e na bondade do ser humano então você é burro é muito bom né cara porque o maurinho é muito festivo né cara muito festivo né cara a construção é espetacular julim eu sou empreendedor né eu sou empreendedor sou um atleta gosto de me cuidar faço sou um atleta gosto de me cuidar cara musculação e eu acredito na meritocracia você é um parasita cara você vive nas costas da tua avó com méritos meus fruto do meu trabalho ok então olha isso velho olha isso cara sou um empreendedor acredito na meritocracia tu é um parasita vive nas costas da tua avó por mérito meu velho os caras não precisam falar nada pra falar tudo julinho é um parasita né com méritos e agora renan direita e esquerda eu sou a favor da liberdade né angelinho principalmente da minha liberdade eu sou a favor de vias sem limite de velocidade sou a favor do tiro da faca do pedaço de pau do caco de vida em cima do muro e dos valores né da família tradicional divorciada dos valores da família tradicional divorciada eu considero portanto acima de tudo um patriota ouviste eu sou Estados Unidos da América mano não tem eu não preciso falar nada eu aqui sou supérfluo segue aí maravilha então renan é americano e aí tá todo mundo posicionado então você que é jovem você rogerinho não sei o que eu odeio todo mundo igual então você é de centro parabéns pelo posicionamento poucas pessoas tem coragem de falar uma coisa dessa hoje em dia parabéns ok obrigado então é isso acabou acabou o programa antes de acabar posso dar aquele recadinho aqui do meu novo empreendimento imobiliário vai vamos ver é o seguinte você que está buscando uma morada tá querendo comprar um apartamento venha conhecer o edifício Silvester Stallone na Taquara são 25 metros quadrados um apartamento maravilhoso com sala cozinha banheiro mesa de ping pong tudo integrado no mesmo ambiente é fácil de limpar é fácil de pagar terra é verde Julinho o prédio é todo dentro de uma área de preservação ambiental Rogerinho e a Mata Atlântica inclusive tem playground com roleta bingo caça-níquel pôquer tudo ali bonitinho quanto que é o IPTU que IPTU Renan tem IPTU não tem nem CEP aquilo lá a prefeitura não chega lá não inclusive se puder me liberar um pouquinho mais cedo eu preciso ir embora o dono do terreno infelizmente faleceu mas ele tinha esse sonho aí de construir esse prédio belíssimo em cima da casa da família dele então eu preciso ir pra casa pra treinar a assinatura dele pra conseguir liberar a papelada lá se puder me liberar tá aí né cara é um beijo um beijo pra quem conhece é vou liberar até porque o problema do idoso é esse você fica com muita coisa acumulada pra fazer só que o tempo tá acabando é tinha 34 anos infelizmente infartou com um tiro no coração ai ai cara cara beijo rindo as pedras né cara beijo familiar que delícia sedentário né sedentário mais essa pedrada da tv quase cara que vídeo delicioso cara que suco de rio de janeiro que suco de brasil episódio perfeito cara infartou aos 34 anos com um tiro no coração sedentário jovem não seja sedentário tem que ter muito cuidado vivendo na bachada e sendo sedentário beijo no coração de quem fica tv quase a vanguarda do humor revolucionário cara no 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 socialismo o humor será assim beijo no seu coração até a próxima e tchau 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 é que isso é um canal de youtube então o que você faz você liga o sininho e já fica curtido tudo já fica preparado para os próximos vídeos e esse canal é o fruto do trisal proibido de quem eu joão minhas redes na tela seu rafael correr melhor editor de vídeos do brasil redes de menino rafa pela tela inteira e dona nune melhor capista melhor artista gráfica melhor tuto redes de dona nune então tio sorteia 70 livros por mês você quer concorrer seja sócio aqui entre no clube de canais e concorra ao seu livro alternativamente você pode mandar acima de 5 real no pix tá aqui o endereço do pix terminou mas não terminou não terminou sabe por que? porque tem paraíso dos cupons tem cupom para um caralho tio tá cheio de cupom vamos lá assim disse joão cupom nas ciências revolucionárias se você quiser entrar o link tá aparecendo aí mas você fala joão você tem cupom no boitempo? tenho assim disse joão vinte vinte por cento de cupom na boitempo joão tem cupom na revolustor? tem assim disse o joão vinte a partir de dois posteresas você ganha vinte por cento mas joão queria comprar um livro do lavra palavra tem também assim disse o joão quinze quinze por cento nos livros do lavra palavra mas joão queria um livro do ruptura editorial mas tem fica tranquilo assim disse o joão só assim disse o joão você ganha quinze por cento lá ah mas eu queria fazer um curso da classe esquerda fica tranquilo também temos um cupom na classe esquerda é assim disse o joão tudo junto quinze por cento mas joão eu queria na verdade um livro da autonomia literária eu tenho um cupom de vinte reais na autonomia literária hashtag assim disse o joão mas joão não é o bastante eu preciso de mais cupons eu preciso de um cupom pra eu aprender mandarim então fala xê xê guhan lau xê por quê? porque lá no guhan mandarim a gente tem também um cupom de vinte por cento de desconto no curso tá assim disse o joão vinte guhan mandarim tá o link aqui embaixo milhões de cupons em breve a gente volta com outro vídeo assina o canal liga o sininho curte comenta printa um QR code tatua na testa faz o que você quiser beijo no teu coração e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde que